Fala galera, aqui é o Abbott e do vídeo de hoje estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator E hoje eu resolvi trazer os mutantes mais fortes do mundo Mano, são animais mutantes feitos por jogadores do mundo todo E eles fazem o animal, mano, pra ficar o mais forte de todos E hoje como primeira batalha nós temos o Super Dragão Dourado, mano Olha isso daqui, cara, olha que bonitão ficou esse dragão Contra o Super Godzilla, cara, olha isso daqui, velho Mano, Dragão Dourado contra Godzilla na nossa Super Plataforma Flutuante O nosso campo de batalha flutuante, maneirão, em 3, 2, 1 Foi lá, caraca, já ganhou tudo ali Começou, quem será que ganha? Mano, quem será que vai ganhar a Super Batalha? Lembrando que se cair morre Tá muito alto, o dragão tá empurrando Quem cair primeiro perde Quem cair primeiro perde E foi os dois Caraca, foi os dois, velho Quem perdeu foi o... Godzilla, velho O outro tá vivo ainda, parece? O outro não destruiu Mas o outro tá vivo ainda, velho O outro não destruiu O dragão está vivo Vitória do Dragão Dourado Bora pra segunda batalha épica Mas antes disso, cara, eu adicionei muros mais fortes É, os animais podem cair ainda Mas é mais difícil, cara, os muros não vão cair E seguinte, na nossa segunda batalha épica Vai ser o nosso jacaré gigantesco Contra o super gigante, mano Olha o tamanho desse gigante, cara Super gigante contra super jacaré verdão Em 3, 2, 1 Foi lá O jacaré tá preso Soltou, soltou Caraca, ele deu um bom jogo Vai derrubar O jacaré vai conseguir empurrar Ó, tem como cair só sem empurrar Se o jacaré empurrar o gigantesco Que ele cair, ele perdeu Mano, o gigantesco vai cair O jacaré vai vencer Porque ele tá empurrando Mano, é muito gigante Ele não consegue nem acertar o jacaré Esse gigante é muito forte Eu acho que o jacaré só ganha Se ele conseguir empurrar o gigante pra fora Ó, o jacaré empurrando Caraca, velho Mano, o jacaré é muito forte Mano, o objetivo do jacaré empurrar Conseguiu Ih, mas caiu os dois O jacaré ficou preso Ah, não Mano Caraca, velho O outro é tão forte Que ele não morreu na queda Caraca, ele não morreu na queda, velho Vitória do gigante Porque ele é tão forte Que ele não morreu na queda, velho Segunda batalha épica E mano, eu tava reservando Esse cara aqui Mano Esse dragão aqui tem cara De ser o mais forte de todos Vamos ver se ele é tão forte assim Vamos colocar ele contra Olha esse daqui, cara Contra Esse daqui É pequenininho Vamos assim, foi lá Mano Chega a travar o jogo de tão pesado que fica Mano, super batalha épica Os dois tem uma super defesa Não sei realmente quem vai ganhar Eu acho que é o preto Mas o vermelho pode ser muito forte também Mano, se o outro empurrar O gigante vai perder Vitória Olha Vitória do super dragãozão, velho Olha isso daqui, cara Vitória do nosso super dragãozão Próxima batalha épica de mutantes Olha o que eu tava aguardando Vamos colocar no time 2 Creepers, cara Creepers do Minecraft Mano Olha isso daqui, velho Eles chegam, explode e acaba com tudo Vai ser os Creepers contra Contra 2 Mickey E um Dinossauro voador Olha esse dinossauro voador aqui, velho Que massa que ficou E olha Esses Mickey Caraca, mano Batalha épica em 3, 2, 1 Os bichos explodem, cara De do nada Mano, calma Vou colocar mais Coloca mais Creepers Aqui Vamos acabar com esses Mickey Mano, o passarinho fica vivo Caraca, velho Olha o tanto de coisa voando, mano Beleza Seguinte, mano Eu tô guardando o animal mais forte de todos E fui eu que fiz, cara Mano É o que tá faltando A nossa cobra Dourada Olha essa cobra dourada, velho Olha que linda que ficou essa cobra E, velho, não se engane Ela é muito forte Ela é muito forte, cara Eu acho que é o bicho mais forte desse jogo, cara A nossa super cobra dourada Então, antes de eu continuar Comente a nossa palavra secreta Comente aqui embaixo nos comentários Cobra dourada Só isso Seguinte Vamos batalhar a nossa cobra dourada Contra Super Godzilla Dragão Negro Dourado Em 3 2 1 Mano Eu acho que a cobra ganha, velho Olha isso, cara Chega a travar de tanta coisa que tem nesses bichos Quem venceu? Vitória da cobra Vitória da super cobra Cara, vamos colocar vários creepers contra a cobra Vários creepers explosivos Contra a nossa super cobra Foi lá Mano Ela não morre, cara Essa cobra é muito forte, velho Mais uma batalha Já sei Esse dragão aqui Esse super dragão aqui Foi lá Mano, eu acho que a cobra ganha Olha isso, cara Vamos, cobra dourada Quem ganhou? Vitória da cobra Mano, essa cobra é muito forte, velho Nossa, meus dois estão bugados Mas é vitória da cobra, né? Vitória da cobra Seguinte, galera Vamos testar a nossa cobra contra animais normais Nossa cobra contra animais normais E vai ser os T-Rex Cobra mutante Versus 1, 2, 3 Mano, coloca um monte de T-Rex Caraca, não dá pra colocar? Beleza Foi lá Mano, a cobra vai vencer Cobra gigante, dourada Versus vários T-Rex Caraca, eles estão fortes, hein? Vamos, cobra Não vai perder agora Eles vão jogar ela pra baixo Eles vão jogar ela pra baixo Ó, ela já eliminou 3 Vitória da cobra Seguinte, ó Lembrei, mano Que a gente tinha um bicho mais forte no último vídeo E era a nossa cobra imortal Lembra da cobra imortal? Vamos colocar ela no time 2 Caraca, mano Ela é muito gigante Mano, perigoso essa cobra ganhar da outra cobra Contra cobra dourada rei Nossa, nem cabe, mano Mano, olha o tamanho da cobra imortal Caraca, é capaz da cobra imortal ganhar Batalha final das cobras imortais Cobra imortal versus cobra dourada rei Foi lá Mano, eu acho que a dourada vai ganhar Mano Caraca, ele pegou Olha lá, pegou Nossa, vai cair A dourada vai cair Não, dourada, você não pode cair Caraca, velho Olha essa batalha Não, dourada, não Não cai, não, dourada Ela tá pendurada, mano Olha essa dourada Vai cair Caraca, velho Calma, ela não morreu na queda porque ela é muito forte Mas ela não pode cair Então, eu vou fazer essa batalha aqui embaixo, cara A batalha vai ser aqui embaixo porque as duas são muito fortes Vamos lá, velho Vamos ver Quem que vai vencer Caraca, ela travou Ela não consegue ir pra frente Pega, pega, pega Nossa, velho Mano, a cobra imortal é muito forte Vamos ver quem vai vencer essa batalha final Das cobras mais poderosas do mundo Será que vai ser a cobra imortal Ou a cobra dourada mutante Caramba, velho Essa cobra imortal é muito forte Mas a cobra dourada tem mais defesa Cara, eu acho que vai demorar essa batalha Olha isso, cara A cobra dourada ganhou A cobra dourada ganhou Vitória da cobra dourada Mano Caraca, velho Que cobra forte, mano Mano, eu quero ver essa cobra dourada em primeira pessoa, cara Rapidinho Pega, 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 pega Olha a cobra, velho Olha isso, velho O tiro não acerta ela Olha isso Com um ataque Foi eliminado pela nossa cobra dourada mutante Rei, velho Olha essa cobra Que maneirona Galera, se você gostou desse vídeo maneirão de Animal Revolt Battle Simulator Deixa muito like Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo Me manda uma mensagem aqui Que responde todo mundo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e tchau Tchau